Primeiro item, pensei na parte da iluminação. Ana, mas a gente pode utilizar a lâmpada que a gente utilizou lá na garagem? Trazer esse design deixa o ambiente muito mais aconchegante, né? Mais confortável, fica bem bacana essa ideia. Com ele a gente consegue fazer diversos tipos de acionamento. Vamos analisar o ambiente sala. Imagina você tornar esse ambiente ainda mais aconchegante. E chegamos ao último cômodo do nosso projeto. Tá ficando legal, Enes, a nossa solução, né, pessoal? Bastante, bastante. E o que a gente tem para a parte do quarto, Edmar? No quarto, como eu comentei, nós vamos fazer algumas automações, inclusive por voz. Para isso, nós vamos trabalhar tanto com as automações da cortina como do ar-condicionado. Deixa eu mostrar como ficou e aí a gente vai entender melhor. E para começar, eu utilizo uma ISS-102A que nos permite interagir com os dispositivos por comando de voz. Isso permite também a criação de cenários automáticos, como por exemplo, Alexa, boa noite. Boa noite e bons sonhos. É incrível como um simples comando de voz pode acionar todas essas automações, não é? Vamos ver como isso foi feito. O primeiro passo foi configurar o nosso Easy Connect para fazer o acionamento do ar-condicionado. Mas para isso, nós também vamos utilizar o IST-1001, que vai nos permitir fazer o monitoramento da temperatura do quarto para que acione o nosso ar-condicionado somente em determinada temperatura. Feito o vínculo desses dispositivos, nós também podemos utilizar o nosso IAC-110 para fazer o acionamento da nossa cortina. E para a iluminação, eu utilizei o EWS-252, que nos permite alterar a luminosidade para tornar o ambiente cada vez mais aconchegante. Feito essas configurações, temos o nosso cenário. Agora, basta nós vincularmos este cenário ao comando de voz do bom dia e o outro ao boa noite. Maravilha? Finalizamos o nosso cenário. Com essas automações, nós podemos gerar mais conforto para o cliente nesse ambiente. E aí, o que vocês acharam? Eu achei perfeito. Até porque, assim, todas as cenas que a gente viu até agora, a gente vai poder trabalhar com a Easy Speak, né? Sim, exatamente. Todas as cenas que nós criarmos no nosso aplicativo, vai ser possível criar algum comando de voz para acionar também. Então, a gente pode utilizar tanto os cenários automáticos, como o que o Márcio explicou, como também cenários por voz. E principalmente a parte da praticidade, né? A gente tem muita praticidade fazendo as coisas de ligar e ligar e somente com o comando de voz, né? Isso mesmo. E eu gostei muito também da integração. A gente conseguiu integrar praticamente todos os ambientes em um aplicativo só. Exatamente. E a gente tem algum requisito para a criação dessa cena, Edmar? Excelente pergunta, Ana. Sim, existem alguns pontos que nós precisamos cumprir. Por exemplo, para a cortina, é necessário que ela já seja uma cortina automatizada, porque o nosso acionador não é o motor para a cortina, e sim apenas o acionador desses motores. É, ele só vai gerar o comando, né? De abrir e fechar e... Exatamente. Uma vantagem importante é que ele pode acionar qualquer modelo de cortina automatizada. Perfeito. E sobre a parte da rede? Excelente pergunta, Ana. Na parte de rede, nós também temos que lembrar que os roteadores têm um limite de capacidade de dispositivos simultâneos. Então é necessário que esse roteador tenha capacidade para a gente colocar mais esses dispositivos que nós falamos até agora. Bem lembrado, né? A gente comenta que, na verdade, é um pré-requisito da linha, né? Trabalhar com Wi-Fi, mas a capacidade desse Wi-Fi e outro ponto também importante que a gente precisa respeitar é a distância desse dispositivo até o ponto da internet. Porque tudo isso vai influenciar no momento que for feito algum comando. Então, em alguns casos, depois de fazer a instalação, é importante fazer o quê? Testar. Para ver se o nível de sinal realmente é o adequado e o necessário que está lá recomendado no manual do produto. E ainda, né? No nosso aplicativo é possível fazer todos esses testes. Legal, legal. E interessante seria também roteadores que façam integração em rede mesh, né? Para solucionar todo esse problema de sinal em todos os cantos da casa. Exatamente. Para que nós possamos colocar diversos pontos de rede. Ok. Assim nós finalizamos o nosso projeto de casa inteligente. Maravilha. E se você quiser saber mais sobre redes para casas inteligentes e também conhecer os nossos dispositivos comentados neste episódio, acesse a trilha de conhecimentos no nosso portal de cursos. E no nosso próximo episódio, nós iremos fazer a nossa conclusão deste projeto. Até a próxima.